Que seja derrubado de nossos corações, do que aquilo que não agrada ao Senhor, seja arrancado dos nossos corações, amém? Por exemplo, esse evento tão bonito, ele tem que ser diferente de outros shows, de outros eventos desse mundo. Porque essa festa aqui é santa, essa festa aqui é para o Senhor Jesus. Então tem umas rosas que sobem no ano dos rapazes, vocês acham isso bonito? Vocês acham que agrada o coração do Senhor, que o tempo do Espírito Santo que é você, moça, se sujeite a uma vergonha dessa? Desce, por favor. Nós te abençoamos, cada uma de vocês que já subiu o ombro de um rapaz aqui nessa noite, nós te abençoamos. Nós não queremos te envergonhar, mas eu quero dizer para vocês, que vocês valem muito mais do que vocês pensam. Que vocês são preciosas para o Senhor, que criou vocês. Gente, pelo amor de Deus, a vida não apareceu, só pode. Diga para quem está do teu lado, essa festa é diferente. E na minha vida, só o Senhor é Deus. Amém.